Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Nesse vídeo, de maneira bem rápida, eu ia trazer para você uma novidade a respeito do FGTS, ok? Para você que deseja fazer as antecipações do FGTS. A novidade é a seguinte, você sabia que o Banco Safra estava utilizando de uma taxa de 1,99 para que você pudesse antecipar até 5 anos com saldo mínimo de 300 reais. Mas aí vem uma novidade agora em que as pessoas poderão contratar esse empréstimo por uma taxa menor, ok? Então, se você deseja antecipar o seu saque do FGTS, eu vou deixar um link na descrição para que você possa fazer isso. E a novidade agora qual é? É que a taxa agora para antecipar o FGTS pelo Banco Safra passa a ser de 1,49 para que você possa antecipar os anos 6 e o ano 7, ok? E o saldo mínimo passa a ser de 200 reais. Ou seja, se você já antecipou 5 anos pelo Banco Safra e se você quiser desejar antecipar mais 2 anos, você vai conseguir antecipar mais 2 anos, que é o ano 6 e o ano 7, porém com a taxa de 1,49. Uma taxa bem menor comparada com a taxa de 1,99. E o saldo mínimo é de 200 reais. E aí, se você já fez, você talvez vai ficar com aquela dúvida. Doutor, eu posso fazer então? Sim, você pode fazer. Você pode fazer, como eu já disse, a sexta e a sétima parcela. E quando você estiver preenchendo a sua proposta, a sua conta já vem pré-enchida, ok? Mas é sempre bom você confirmar. Por quê? Porque você já fez uma vez, já fez a quinta, já fez a parcela de 1 a 5. E se você fez a antecipação por outros bancos, antecipou até 5 anos, você pode vir pelo Safra e antecipar o ano 6 e 7 com a taxa de 1,49. É uma taxa bem melhor que a do Banco Pan e a do 6B, que também estão aqui nesse tipo de serviço. Mas a observação é importante. Essa taxa de 1,49 é só para as parcelas 6 e 7. Então, nesse caso, você pode fazer, até se você quiser, duas formalizações, ou seja, dois tipos de empréstimo. Você pode fazer um empréstimo sendo da parcela de 1 a 5 com a taxa de 1,99 e um empréstimo com parcela de 6 e 7 com a taxa de 1,49. Isso para você que nunca fez. Para você que já fez de 1 a 5, só resta fazer agora a 6 e 7. Qualquer dúvida que você tiver, você deixa aí nos comentários. Ah, e não se esqueça, você precisa estar no saque aniversário e você precisa autorizar o Banco Safra no app do FGTS, ok? E lembrando, o seu saldo fica bloqueado e só vai ser, em caso de demissão, retirado, o valor da multa rescisória do FGTS. Então, é isso aí, em definitivo. Qualquer dúvida, você deixa aí nos comentários ou se você desejar, mande a sua pergunta em nosso Instagram, doutor.equilibrio. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.